Deixa eu falar um pouco de lesões aqui que eu queria falar. Você mais ou menos falou já sobre os principais motivos para se ter uma lesão. Mas vamos imaginar aqui dois desses motivos. Um desbalanceamento entre musculaturas, uma vez uma muito forte, uma outra muito fraca, estabilizadora, ou uma que seja antagonista, muito fraca. E talvez excesso de treino, excesso de estímulo, e aquela musculatura não está pronta para receber aquele estímulo. Esses seriam os dois principais motivos? Tem todos os outros que você falou, psicológico, talalala. Na verdade, se você olhar esses dois motivos que você está me falando, eles são basicamente o mesmo motivo. O mesmo motivo, sim. Porque os dois motivos, o desequilíbrio muscular e o excesso de treino, é basicamente o mesmo motivo pela seguinte ótica. Quando existe um desequilíbrio muscular, a musculatura está fraca para um estímulo. Quando você tem um treino excessivo, a musculatura está fraca para aquele estímulo. Sim. Entendeu? Então, tipo, a musculatura não está pronta para aquele estímulo de qualquer maneira. É, mas... Então, o que eu separaria... É que eu sei que assim, imagina que a musculatura esteja boa. Eu fiz aquilo num dia e foi perfeito, mas... Eu fiz um treino, no outro dia eu fiz um treino muito volumoso, eu fiz um treino muito volumoso, eu vou dar o mesmo estímulo e sofro. Sim. É porque a musculatura foi ficando fadigada e teve esse excesso de treino. Mas se eu fosse dividir em duas categorias só, eu ia dividir em eventos traumáticos e eventos com relação a... Despreparo. É, vamos dizer, eventos traumáticos e eventos com relação ao treino. Overuse, no caso de você... Uma coisa aguda e uma coisa crônica, vai? Não, não necessariamente, porque a gente está falando... Se for separar em dois mecanismos. Um mecanismo é o cara ter dado uma pancada... Então, esse seria o agudo. Deixou uma barra cair na cabeça, ele quebrou o braço, ele caiu na corda. É, exato, isso é um negócio agudo, vamos dizer. Mas eu não separaria o outro como crônica, pelo menos não usando essa palavra. Porque a gente usa essa palavra quando ela é uma dor ou um problema que ocorre e ele dura mais do que três meses. E aí, existem subdivisões ainda com relação à cronicidade falando do tipo de dor ou do tipo de lesão. É, o crônico que eu digo é mais ou menos assim. O cara vai lá, faz snatch, faz snatch, faz snatch, faz snatch. Tipo, e ele não está preparado para aquela carga, não sei o quê. Daí, de repente, aquele mecanismo vai, estoura e quebra. É, tipo um contínuo... Eu talvez usaria a nomenclatura realmente por overuse. Ou seja, por trauma ou por overuse. Tá bom. Por excesso de uso. E aí, seja excesso de uso a carga, o volume, o excesso de uso que você escolher. Tá bom. Você pode escolher qualquer um deles. E pensando nisso, quais são... Tirando as lesões agudas, isso não importa muito para a gente. Quais são as lesões que você vê por overuse que mais acontecem no crossfit? Tá. A principal lesão por overuse, no geral, é a tendinopatia. São tendinopatias, problemas no tendão. Quando você vai ver a última revisão que saiu, tipo, falando sobre crossfit em si, ele elenca três tipos de lesão mais prevalentes. Uma lesão muscular, uma lesão com relação ao músculo. Em segundo, uma lesão com relação ao tendão. Em terceiro, uma lesão com relação à articulação. Então, em primeiro, se você for falar uma lesão com relação ao músculo, você pode ter algum enxeramento muscular, ou se não, aqueles pontos gatilhos mesmo. Se o cara ficou afastado por causa de um ponto gatilho, ou precisou de ajuda de um profissional da saúde, você pode caracterizar como lesão. Se o cara reduziu o treino, ou precisou passar num profissional de saúde, seja ele fisioterapeuta, médico, etc., você pode meio que caracterizar como lesão. Não seria aquela coisa que tira ele da prática, Fê? Você acha que só dele ter dor... Eu acho que quando você fala de estudos, por exemplo, você pode classificar isso de algumas maneiras. Se o cara reduz o volume, pode ser classificado. Se o cara busca um profissional da saúde, ele pode ser classificado. Se o cara para de fazer, ele também pode ser classificado. Entendi. Usualmente, nessa última revisão, os caras usaram a seguinte nomenclatura. A. Qualquer problema que reduz a atividade física, faça o cara buscar um profissional de saúde, ou pare o treino. Qualquer uma dessas três opções. Legal, eu queria ficar bem clara a definição de lesão para as pessoas. É, então, se o cara reduziu o volume, por exemplo, voltando ao caso que aconteceu daquela nossa amiga. Estava fazendo... Sente incômodo para fazer deadlift e agachamento. Ela não está fazendo com a mesma carga. Ela diminuiu às vezes que ela vai por semana no treino, ou alguma coisa assim, você pode caracterizar com lesão. Ela me buscou, mas está conseguindo treinar no mesmo negócio. Mas ela me buscou para olhar aquele problema. Porque não está resolvendo. Pode ser caracterizado como uma lesão. Ela deixou de uma semana, ou dois dias, ou um dia, por causa daquele problema. Pode ser caracterizado como lesão. Entendi. Entendeu? Você tem essas três opções, e delas ali, o que encaixar, você caracteriza. Entendeu? Muscular, tendões e articulação. Não, é. Usualmente, nessa última revisão, foram esses três principais tipos de lesão que ocorreram. No crossfit, se você for falar de o que eu mais vejo, no geral, você vê o tendinopatia em ombro, que é o que eu mais vejo, porque também é a principal articulação que lesiona ali no cross. É que o ombro é uma articulação que é bem, vou usar a palavra, lesível. Não sei nem se existe. É, ela é uma articulação mais instável. Ela depende muito da... Ela tem muitos movimentos, tem muitos ângulos. É engraçado. O ombro, para entender o quão instável o ombro é, é só você pegar aquela imagem do pininho de golfe com a bolinha de golfe em cima. É isso. É isso. É essa a estabilidade. Que a cabecinha lá, onde tem a articulação do ombro e a cabeça do úmero mesmo, que é o osso lá do braço, tem essa proporção. É um pininho, um negocinho, uma face articular pequenininha aqui e um osso ali que articula com ela maior, bem maior. Entendeu? Então, realmente, ela é mais instável. Logo, ela depende de outras estruturas, que não seja a estrutura óssea, para manter a sua estabilidade e seu funcionamento correto. Então, depende ali do famoso manguito, que são os quatro músculos ali que envolvem o ombro e que estabilizam a articulação do ombro. Tem a cápsula articular, que é um tecido fibroso que envolve ali o ombro também, que dá estabilidade. E se essas duas estruturas não estão bem, usualmente você vai sentir alguma queixa no ombro em si. É uma das coisas comuns, assim, em pessoas que fazem movimentos acima da cabeça e aí envolve o crossfit aí, né? Porque os movimentos de snatch, dos movimentos de clean and jerk, até os movimentos... Menos os movimentos ginásticos, porque é uma adaptação mais com movimentos de arremesso, né? Que é um encurtamento da cápsula posterior do ombro. Tá? Que o... Como eu disse, o ombro, ele tem uma cápsula que o envolve por todos os lados. Você quer uma imagem só esqueleto ou quer músculo esquelético? Para eu pegar aqui. Agora acho que vai caber bem a gente pegar uma imagem do ombro mesmo, com músculo e com tudo. Porque quando você tem o espessamento dessa parte pós-reinferior da cápsula articular, você faz com que o osso do ombro mesmo ali, a cabeça, o meiral, ela suba um pouquinho. Porque você... É como se você tivesse uma peça, um saco, e nesse saco tem uma bolinha de bilhar lá dentro. Se você pinçar a parte de baixo do saco, essa bolinha de bilhar, ela sobe. É a mesma coisa que acontece no nosso ombro. Quando a gente tem o encurtamento da cápsula apóstola inferior do ombro, a cabeça do meiro, ela sobe um pouquinho e ela começa a irritar os tecidos que ficam acima dela. Porque faz um sanduíche, né? A cabeça do meiro aqui, o acrômio aqui em cima, que é esse osso daqui de cima. Gabi, se der, põe a... Irrita o músculo que passa ali no meio. Então, isso pode causar tendinopatias, pode causar o que a gente chama de síndrome do impacto, que é um conjunto, né? Um nome que a gente dá para vários problemas que podem acontecer no ombro, entendeu? Mas esse problema é o problema mais comum, é o que busca, o que as pessoas mais buscam a gente. Fora ombro, qualquer outra, que você vê bastante. Eu vejo bastante a dor anterior do joelho. Aqui, ó. Um negocinho do golf que ele falou. É, que é legal ver. Porque, por exemplo, no quadril, a gente tem uma cavidade grande para encaixar o osso. Aqui no ombro, ela é super rasa, né? Ela depende muito mais de ligamentos e músculos. O quadril é tão grande que às vezes pinça, né? É. Que coisa, né? O encaixe do quadril é basicamente isso aqui, cara. Se você for ver, é basicamente isso aqui. a cavidade é desse tamanho e tem um osso que ele encaixa lá dentro, bem bonitão e bem estável. Nesse caso, a gente vê que é bem raso, né? Quando se fala até de profundidade ali, é questão de um a dois, acho que no máximo três milímetros, se eu não me engano. Tem os números padrões para a gente saber a profundidade ou não, e etc. Mas é isso, é coisinha pequena, é coisinha bem pequena, é bem rasa. Aí, tipo, aí a gente já começa a falar da musculatura do... Esse músculo infraespinal e o redondo se fodem muito no cross, né? Sim, bastante. Principalmente o infra. E, é, eles se fodem bastante, mas quem sempre se fode mais, vamos dizer, é o tendão do supraespinal. Porque você lembra que eu estava explicando para vocês um mecanismo de lesão que a gente chama de ombro do atleta. Que é o começo desse mecanismo de lesão em atletas arremessadores, é o pinçamento de uma cápsula articular, que ela fica embaixo aqui dos músculos. Então, quando ocorre esse pinçamento, o osso lá que a gente viu antes da cabeça humeral, ele acende, ele sobe um pouquinho e ele começa a irritar o supra. Porque, tá vendo que o supra ele tá num sanduíche aqui? Tem a cabeça do úmero, tem a crômia aqui em cima e o supra tá aqui no meio. Então, ele subindo, o supra tem menos espaço para se movimentar e ele começa a ser irritado. Entendeu? E aí vai irritar, vai gerar um incômodo, vai gerar dor. Se continuar, pode gerar problemas maiores. Entendeu? Como uma lesão do tendão ou alguma coisa assim. Então, a questão é sempre manter o músculo, o ombro. Eu tenho uma altura mesmo rupturas. E bursete. E um snap. Tem tudo. Tem um combão. Um pouquinho de artrose. A questão é a seguinte, se você trabalhar essa musculatura do manguito, ou seja, o infra, o supra, o redondo menor, o subescapular, que é aquele ali que tá um vermelhinho, se você trabalha essa musculatura bem, você estabiliza a articulação do ombro e a chance de você ter uma lesão vai ser bem menor. É interessante a mobilidade também, né? Sim. A questão da mobilidade é que se você não tem a amplitude toda pra articulação se movimentar e ela achar um ponto de maior estabilidade, aquele músculo sofre mais, onde ela vai compartilhar a carga com a outra estrutura óssea, por exemplo, a gente pegou lá uma barra e fez o movimento de snap. Uma pessoa com uma mobilidade boa, ela vai alinhar a barra, usualmente alinhada com a orelha e com o ombro, em algumas pessoas essa barra tende a ir pra trás. Mas o ideal, vamos dizer, seria ela travar aqui e compartilhar a carga dessa barra com a escápula, com a caixa torácica e isso vai dissipar esse peso. Se a barra tá aqui na frente, todos os músculos que fazem esse movimento vão ter que estar agindo ali pra manter aquela barra ali em cima, porque ela está em desvantagem mecânica, ela não está compartilhando a carga direto com a estrutura óssea, entendeu? Ela tá querendo cair pra frente e você tá segurando ela com a musculatura. Isso vai gerar uma tendinopatia, usualmente, porque é um overuse com relação à carga, por mais que seja causado pela mobilidade, por uma falta de mobilidade. Sabe uma outra lesão que eu vejo, uma outra lesão não, um outro mecanismo que me parece lesionar no snatch é falta de mobilidade no tornozelo. Porque aí o cara precisa inclinar a cabeça muito pra frente e aí a barra vai muito mais pra trás. Sim, e aí você gera dois problemas. Quando você faz, tem esse mecanismo de compensação, você gera dois problemas e é um mecanismo real, inclusive eu tenho um caso de um amigo meu, foi paciente nosso lá, que tinha exatamente esse problema e a gente corrigiu esse problema através da mobilidade de tornozelo. Quando você tem um déficit de mobilidade de tornozelo, você não vai conseguir jogar tanto o joelho pra frente, logo você vai ter que fazer muito mais força com quadríceps pra te trazer pra frente. Você pode gerar uma irritação da parte de trás ali da patela, uma síndrome femoropatelar que a gente fala e aí isso vai gerar um problema no joelho. Porém, esse movimento da barra, da barra estar muito posteriorizada, a gente gera outro problema. Porque quando a barra ela posterioriza bastante, quem sofre é a cápsula anterior do ombro, a parte anterior do ombro. E isso gera um mal posicionamento ali da articulação, não que esteja fora, mas é que ela se move ligeiramente à frente e isso também gera uma compensação. Gera uma outra cascata de problemas no ombro, relacionada àquilo que eu falei do ombro do atleta. Que no ombro do atleta você tem o espessamento da cápsula posterior, esse espessamento da cápsula posterior vai gerar uma lacidão também da cápsula anterior. Só que você está indo direto para a lacidão da cápsula anterior. Entendeu? Aí você gera um mal posicionamento e você vai ter que fortalecer bastante rotador interno e rotador externo para estabilizar e colocar essa cabeça umeral de volta onde ela devia estar. Um outro problema que eu vejo bastante também é de lombar, Fê. Sim. O que a gente pode falar sobre os problemas de por que a gente tem tanto, por que você tem dores lombares no crossfit? Cara, acho que muitas vezes por erro de técnica, cara, e também por falta de fortalecimento na lombar no geral. Você não acha que pode ser falta de mobilidade em cadeia posterior? Já aquela pessoa com aquela bunda para dentro, tem gente que não consegue empinar a bunda, porque não tem mobilidade suficiente para manter a pélvica na posição neutra, vai? Sim, cara, mas usualmente o que você mais vê em crossfit são duas coisas. Ou o dor muscular na lombar mesmo ou a linha de disco. Ou o cara começa com um negocinho pequeno ou já é um negócio muito grande. são essas duas coisas que eu vejo usualmente. A dor muscular vai ser sanada com um ganho de força. Então, você trabalhar realmente costas, trabalhar um pouco de glúteo que vai ajudar a estabilizar a lombar também. Você vai trabalhar todas essas estruturas que vão suportar aquela carga e deixá-las mais preparadas para não ter essa dor muscular depois da atividade, entendeu? E com relação a linha de disco, a questão é você mensurar suas cargas e fazendo elas de acordo com a sua capacidade. Então, mas a pelve estando em uma posição correta diminui a chance de você ter a linha de disco, vai? Cara, é difícil você falar que foi só a pelve. Por quê? Você não está levando em conta a qualidade do tecido conjuntivo, qualidade dos tendões e ligamentos. Você não está levando em conta, se o cara já fez com muita carga e já tem uma micro lesão prévia, você não está levando em conta muitas coisas. Não, a gente tem que levar em conta tudo. Sim. Mas quando eu vejo a minha vivência, a minha experiência lá, que eu vejo uma das coisas que faz mais os alunos entrarem em posturas incorretas é a falta de mobilidade em posterior de coxa. Eu acho que entra mais coisa a própria... Não, é claro, sempre entra mais coisa, né? Ah, não, não, eu sei. É que... Às vezes o cara não consegue, ele não consegue acertar o gesto motor. Há um tempo atrás o pessoal falava muito do encurtamento de posterior para dor lombar e etc. Mas isso já caiu por terra faz um bom tempo. está mais ligado a glúteo, né? Exatamente. Mobilidade de quadril específica. Exato. O que acontece muito é que, por exemplo, dores, se você está falando de lombar, pontos gatilhos na musculatura do glúteo usualmente irradiam para a lombar. Tem muita gente que tem queixa de lombar que, na verdade, é uma queixa de glúteo. Entendeu? Mas eu tenho um monte de aluno que está com dor lombar, o cara alonga o posterior e imediatamente relaxa a lombar dele. Você consegue a... Depende do tipo de alongamento posterior que você está fazendo também. Porque se você... Dependendo do tipo de alongamento de posterior que você está fazendo, você está fazendo alongamento dos paravertebrais, está fazendo alongamento do glúteo, está fazendo alongamento de muita coisa junto. Tá, é possível que tenha junto. Eu estou entendendo o que vocês estão falando, não necessariamente eu estou concordando. Não, sim, até aí tudo bem. Ocorrem várias coisas. Tem um negócio chamado viagem de observação. Sabe quando você compra um carro e do nada você vê todo mundo com um carro igual o seu na rua? Claro. Isso é um viagem de observação. Isso é uma coisa que a gente não pode se isentar quando vê os casos de maneira isolada. Isso quer dizer que quando você comprou o carro todo mundo decidiu comprar o mesmo carro que você no mesmo tempo? Não. Os carros já estavam lá. Você só não notava eles. Entendeu? Às vezes seja um viés da sua prática. É algo que você percebe que funciona muito e logo toda vez que acontece você vê isso como uma evidência muito forte. Mas não necessariamente é a evidência mais correta. Entendeu? Mas só que toda vez que aparece como você está muito ligado nisso é algo que você acaba vendo corriqueiramente. Eu vejo pessoas com dificuldade de acertar a postura do deadlift muitas vezes com problemas de encurtamento em posterior de coxa. Sim, mas é aí porque ele vai precisar compensar com a lombar. Ele não vai conseguir manter a extensão da lombar e ele vai curvar para baixo. Mas é exatamente isso que eu estou falando. Nesse caso... Que o cara não tem a mobilidade suficiente ele corrige o movimento fazendo uma retroversão da pelve. E aí o movimento faz cagado e dá a hernia na lombar. É isso que eu estou falando. Tá, mas até aí por exemplo se você sair com um deadlift mais baixo flexionando mais o joelho tipo... Pode ser que melhore um pouco. Você vai melhorar. São estratégias. A merda de você fazer isso é que você vai flexionar o joelho. Quando você vai sair você estica ele de novo e volta para a mesma posição bosta. Depende. Aí você entra em outra questão. Se esse cara saiu de uma posição mais baixa mais arrumadinha aqui e quando ele foi sair ele simplesmente perdeu a lombar será que é a mobilidade? Ah não. Aí não. Aí provavelmente já é força. Provavelmente não. Aí é o gesto que está errado ou força na lombar. Força do lombar porque senão ele vai subir a carga e vai arredondar ali e não vai dar. Ou mesmo o próprio gesto motor do cara mesmo. É isso. De ele entender que tipo putz o que é travar a lombar. Esse cara pegando a área de vocês aí você faz um assessment você faz uma avaliação. o cara faz uma canoinha bem? Quer dizer um superman bem? Ele faz um superman bem? Ele faz um deadlift? Gato camelo? É. Não. Com relação a arquear. Manter a musculatura ativada distensores. Faz um superman bem? Beleza. Faz superman bem. Aguenta bastante tempo no superman? Uns 30 segundos? 40 segundos? Que é um tempo mínimo? Meia boca. Porque o tempo da população comum para aguentar nessa posição é um minuto e meio. Tá. Então se o cara não aguenta 30 segundos ali ou ali aguenta 30 segundos ele evolui com um pouco de carga. É. Ele consegue fazer um deadlift tipo com dumbbell até que carga ele consegue? Ele consegue executar até 10 quilos bem com cada braço. Depois ele arredonda. Então aí você avaliou e realmente potes não é isso não é encurtamento isso é falta de força. Mas o cara tipo tá arredondando porque ele não consegue tocar a mão aonde a barra sai. Entendeu? E aí ele vai arredondar pra ganhar essa pequena diferença que ele falta. Aí sim é o encurtamento. Entendeu? Sim. A questão se ele tiver um problema se ele for um problema de encurtamento ele tá compensando pra ganhar essa diferença pode-se dizer que sim. Sim. Aí é o posterior. Sim. Mas se ele tá perdendo com 10 quilos que ele não faz o superman bem já era se ele tem um bom movimento com 50 quilos uma boa postura mas com 150 fica ruim muito provavelmente é por conta disso desse enfraquecimento. Sim. E usualmente o cara que já tem uma hélia ou alguma coisa assim ele já vai ter os paravertebrais um pouco mais inativos também. Sim. A parte de trás da coluna lá dos paravertebrais não vai ativar tanto porque usualmente em quem tem hélia é a posição que dói. Sim. Então ele vai evitar ativar aquela musculatura aí se vai colocar esse cara fazendo deadlift se ele não fez uma reabilitação decente se o cara não fez todas as fases de habilitação necessárias o cara vai ter um problema vai travar as costas ou não vai conseguir executar ou vai ter algum outro problema por sobrecarregar outras regiões. Tem aluno que não tem força nos músculos da escápula né? Sim. Não consegue em ombro dorsal e tal né? Os caras que tem problema no ombro isso é muito comum né? O cara não estabiliza né? não é?